O Núcleo de Estudos de População, Elza Berkó, o NEPO, ele foi criado em maio de 1982, ele está vinculado à COSEM e à Coordenadoria Geral da Unicamp. Atualmente, são oito linhas de pesquisa. Em linhas gerais, etnias que trabalham, trabalha-se com redistribuição espacial da população, trabalha-se com famílias, com demografia histórica, saúde reprodutiva e sexualidade, mortalidade. Então, esses são os temas mais gerais que a gente trabalha no NEPO. A gente tem pesquisadores de diversas áreas na carreira PQ e também a gente tem profissionais docentes do Departamento de Demografia que a gente considera como pesquisadores também no NEPO. O que chama a atenção como característica do NEPO ao longo desses mais de 30 anos de existência é sua característica de colaborar com o ensino da demografia no Departamento de Demografia do IFIX. Então, a gente vem caminhando junto com esse departamento que está crescendo e o NEPO está crescendo junto com esse departamento. Então, tanto no sentido de emprestar pesquisadores para serem professores colaboradores no departamento, ministrando aulas de demografia, quanto no sentido de disponibilizar infraestrutura física na forma de laboratórios, de informática, para que os alunos possam vir fazer aulas nesses laboratórios, acessar as grandes bases de dados demográficas de estudos de população e também, posteriormente, continuar no NEPO fazendo seus trabalhos, suas testes, suas dissertações com essas bases de dados que eles aprenderam nas aulas. Então, é toda essa questão de atrair os alunos, os bolsistas, os estagiários, fazer essa formação de quadros de pesquisa, que a gente também considera isso, que está crescendo, está evoluindo e está atraindo cada vez mais alunos do departamento de demografia que estão continuando no NEPO também fazendo suas pesquisas.